Qual é o seu propósito de vida aqui na pele? Você prefere levar uma vida medíocre, enrolando dia após dia, sem saber o motivo pelo qual você vive nesta vida para fazer a diferença? Olha, os livros que nós lemos, os cursos que nós participamos, o meio que nós convivemos, tudo isso pode nos aproximar ou nos afastar do propósito. E às vezes, nós não percebemos isso. Estamos ansiosos, angustiados, tristes e impediados, simplesmente porque estamos vivendo uma vida sem propósito. E isso é importante. Muitas vezes, nós estamos envolvidos em alguns relacionamentos que não nos fazem crescer, seja de amizade ou um outro tipo de relacionamento. Outras vezes, nós assistimos TV só por assistir, e não porque isso nos faz uma pessoa melhor. Pense nisso, pare de culpar as circunstâncias, as pessoas.